Se você tá por dentro dos videogames portáteis da China, aqueles que rodam diversos jogos retrô na palma de sua mão, você já deve ter ouvido falar no Polkiri V90. E basicamente o diferencial dele é que ele é flip, ou seja, você consegue abrir ele como se fosse aqueles Game Boy Advance SP. E olha só galera, eu tenho um aqui dentro desse pacote, prontinho pra fazer o unboxing pra vocês e claro pra testar, né? Pra gente ver se vale a pena ou não comprar um videogame desses. O link pra esse Polkiri V90 tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado. Eu comprei lá no AliExpress, é de um vendedor de confiança, tem várias cores, né? Tem todos os modelos ali de cores, né? Amarelo, vermelho, preto. E o imposto você já paga lá na loja mesmo, tá? Então assim, não se preocupa que você não vai comprar um videogame e ficar naquela surpresa de quando ele chegar no Brasil você pagar mais uma taxa de importação. Não, esse vendedor aí você consegue pagar tudo lá no AliExpress mesmo na hora da compra lá, quando você for pagar o seu carrinho. E bom pessoal, eu tô com ele aqui pra gente testar, né? Vários jogos, ver tudo que tem aqui, né? Pra ver se o desempenho dele é legal ou se ele apenas é bonitinho. Se você não tá ligado aqui no mundo unboxing games, a gente faz o unboxing e testa diversos consoles, produtos aí relacionados a games, a retro games. Então eu já te convido a se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, você vai encontrar muita coisa legal mesmo. Mas enfim, galera, esse aqui era um videogame que eu não podia deixar de pegar, né? Pra minha coleção aí de consoles portátiles que só vem crescendo, justamente por causa que ele é bem icônico, né? Como eu falei, ele é flip, ele é de abrir e fechar, né? É muito fácil de carregar com você no seu bolso e ele é muito bonitinho. Porém, é claro, né? Eu paguei ali em torno de 200 reais, né? Recomendo que você dê uma olhada no link ali embaixo pra ver o preço atualizado. E por conta disso eu quero saber se ele é bom também, né? Eu não quero só uma coisa bonitinha. E agora, então, sem enrolação, vamos abrir esse pacote e vamos testar ele. Bora pro unboxing. Aqui está, pessoal. A caixinha dele é bem pequena, no fim das contas, né? Vocês viram que veio muito bem embalado, né? Veio numa caixa maior de papelão, né? E eu, como vocês podem ver, peguei um na cor laranja, que eu acho que é a mais bonita, é a mais diferente, né? É um vermelho, meio alaranjado. Aqui vai ter o mapa dos botões dele. Aqui vai falar o que ele suporta, né? Aqui, ó, Game Boy, Famicom, Super Famicom, os jogos da SEGA, né? Mega Drive. Aqui fala o que vem dentro dele, né? Os modelos de cor, como eu falei no link que eu deixei embaixo na descrição. Tem todos esses aqui, preto, amarelo também. E é isso aí, né? Vamos abrir aqui a caixinha pra ver o que vem dentro. Logo de cara a gente já vê uma notinha aqui em chinês. E aqui tá falando que quando você for desligar o videogame, você tem que selecionar a opção do Power lá nas configurações pra desligar. E aí, depois, desligar no botãozinho do console. Legal que eles já deixam isso bem em cima, né? Pra você saber o que fazer. Aqui embaixo da caixinha vai ter, então, o carregador. É aqueles cabos de boa qualidade, né? Olha só. Aqui você vai conectar no seu aparelho, né? No Polkid V90. E aqui você coloca no seu computador ou em algum carregador pra colocar na tomada. E o que não poderia faltar, né? O manual. O manualzinho dele aqui, que vai vir em chinês e também em inglês, né? Como sempre, eu já imaginava que ia ter aqui em inglês, né? Tem algumas perguntas e respostas aqui. Tá em inglês, mas ele tá falando como que você adiciona mais jogos nele. Porque ele já vai vir com jogos na memória. Mas você tem a possibilidade de colocar ainda mais, né? E o que interessa pra nós tá aqui dentro desse plástico aqui. Cara, que coisa mais bonita. Ele fechadinho aqui já é muito bonito. Já tô curtindo o visual. Temos a marca da Polkid aqui em cima. Aqui a gente tem um botãozinho de volume, né? Ele é uma rodinha mesmo. Você roda pra cima pra aumentar, pra baixo pra diminuir, bem tranquilo. O cartãozinho do sistema. Aqui vai ter alguns jogos. Você pode tirar e passar mais jogos pra dentro dele. Aqui é uma chavezinha pra ligar e desligar. Atrás a gente tem botões L1, L2, R1, R2. Aqui a gente tem a entrada pro porte USB, né? Pra você carregar. E uma saída pra você colocar fone de ouvido. Olha só, galera. Você pode abrir ele até aqui assim, né? Ele tem algumas paradas. Você vê que ele para aqui e aqui, né? E aqui estão os botões, né? Temos os direcionais. Tem uma pressão legal aqui. Eu tô testando já. Eles são mais ou menos rentes ao aparelho, né? Não tem muito espaço pra você apertar aqui. Mas eu gosto assim, né? Parece que é bem preciso. O Start, Select. E os botões de ação, né? O A, B, X e Y. E claro, né? Também tem o botão de menu que vai ligar algumas funções no jogo. E ainda aqui embaixo vão ter as saídas de áudio, né? Tem duas saídinhas pequenas aqui, né? E agora vamos testar pra ver se ele já veio com bateria, se eu vou precisar carregar ele. Olha só, ele já tá com bateria. Nós estamos aqui no menu das opções, né? Tem aqui alguns Settings, Linguagem. Já vou entrar aqui pra ver se eu consigo colocar em português. Vamos ver se tem. Ó, tem em português do Brasil. Legal. Aqui eu já mudei e já ficou. Ó, Configurações já ficou em português, né? E aqui no L e no R eu consigo alternar entre as abas, né? Tem a aba principal aqui, né? Com algumas funções. Você pode colocar músicas aqui pra escutar, né? Você pode ver vídeos e tal. Não conecta a internet, mas você pode adicionar aqui pra ver aqui. Mas não é pra isso que eu vou usar o aparelho. Eu vou usar aqui pros jogos. E olha só, aqui a gente já vê que tem Game Boy. Game Boy Advance. Esse aqui eu acho que é Famicom. Que seria o Nintendinho, né? Super Nintendo. Game Gear. M.S. é Master System. Mega Drive. Playstation. Eu não sabia que eu rodava o Playstation aqui. Vamos testar pra ver se é bom desempenho. NGP eu acho que é o Neo Geo Pocket. Wonders One. PC Engine. E FBA, que eu não tô lembrado que plataforma é. Aqui no lado a gente vai ter alguns jogos específicos, né? Já instalados aqui, né? Que acho que foram portados pra cá. Como por exemplo, ó, Quake. Quake 2. Tem até a Wolfenstein 3D aqui. Já vou entrar logo de cara aqui num Super Nintendo pra ver o que que tem. Ó, abriu aqui as pastas, né? Jogos clássicos. Os jogos mais conhecidos, né? E procurar por letra. Vamos ver o que que tem nos clássicos. Parece que tem 312 jogos aqui. Vou entrar numa pastinha aleatória. Olha só a quantidade de games que tem aqui, galera. Inclusive muitos famosos, né? Jogo do Mickey. Jogo do Aladdin. Eu vi ali em cima. Yu Yu Akushu. WWF. Cara, tem muita coisa massa aqui, hein? Começar aqui com o Batman e Robin. Um clássico do Super Nintendo, né? Adorava esse jogo aqui. Se você apertar nesse botão aqui, no meio, né? Do menu. Você consegue utilizar o Save State e o Load State. Pra você salvar e dar load no seu game a hora que você quiser, né? Tem aqui algumas opções, né? De fullscreen pra você aumentar. Se você quer ver os frames ali, né? Que tá rodando o jogo, né? Usar frame skip. Tem essas opções aqui logo embutidas aqui no emulador mesmo. E pra sair do game é só você vir aqui em Ace. Que ele já volta lá pro menu pra você escolher os seus jogos. Galera, o interessante é que essas pastas aqui de jogos clássicos e feature games, né? Os jogos mais conhecidos, tem jogos separados. Então aqui tem 312 e aqui tem 270, né? Se você somar tudo isso aí, dá quase 600 jogos de Super Nintendo, né? Ainda tem mais os vários outros jogos. Vamos ver agora o Mega Drive que se roda legal. Entrei aqui no Golden Axe. Esse jogo aqui que meu pai me apresentou. Olha só, galera. Tô testando aqui no Gel Pocket Color, né? Que era um console portátil da No Gel, né? E os joguinhos... Tem alguns bem interessantes aqui, mas eles são todos nesse estilo aqui. Os joguinhos de luta são sempre os personagens baixinhos, cabeçudos, né? Por exemplo, esse King of Fighters aqui. Olha o jeito que esses personagens são, né? Inclusive tem 51 games aqui desse emulador. Antes de testar Game Boy Advance e Playstation, quero ver o que que tem nessa pasta aqui de Playstation. Os jogos vão rodar bem. Vamos entrar aqui no Master System. Quero testar algum game aqui das antigas, né? Pode ser o Altered Best. Esse game aqui é dificilzinho de zerar, galera. Alguém aí por acaso já conseguiu zerar ele? Porque ele é bem difícil. Eu nunca terminei. Agora acho que é a minha chance, né? Mas como esperado, rodou tranquilo, né? Se rodou, Super Nintendo, Mega Drive e Master System vai rodar, né? Mas agora vamos testar ali o Game Boy. Porque eu acho que o ouro disso aqui deve ser jogar o Pokémon, né? Nesse consolezinho portátil. De Game Boy aqui tem vários jogos, né? Só que dentro dessa pasta aqui vão ter 827, né? Aí tem mais outros jogos aqui. Mais cento e poucos perdidos aqui, né? Olha aqui, ó. Um Naruto. Vamos testar esse Naruto Ninja Console 2 aqui, que eu lembro que era bem legal. Tá rodando tranquilo também. Esse jogo é bem divertido. Eu já zerei ele. Galera, não sei se eu não soube procurar, mas eu não encontrei Pokémon aqui no Game Boy Advance, tá? Porque é um crime, né? Não ter Pokémon. Mas tudo bem. É muito fácil você colocar lá os Pokémons, né? Ou qualquer outro jogo que você queira no cartão. De qualquer maneira, eu ia fazer isso porque eu já quero pegar uma versão em português, né? Que tem aí pela internet várias versões traduzidas, né? Mas de qualquer maneira, eu coloquei aqui um Star Wars 3, que é um joguinho bem divertido aqui de Game Boy Advance, né? Ele é tipo um briga de rua, né? Só que, claro, baseado no filme do Star Wars Episódio 3. Agora chegou a hora da verdade. Esse Playstation aqui não sabia que o Polkiri rodava jogo de Playstation aqui. Talvez ele rode lento, não sei. Vamos testar aqui. Vamos escolher um joguinho. Olha só, tem vários games aqui, pelo que eu tô vendo, né? Inclusive, tem FIFA, né? Vamos ver se roda bem. Coloquei um FIFA pra testar. Chegou a hora da verdade. Olha só. Ele tá rodando, mas ele tá meio que dando uma engasgadinha. Mas até que tá jogável, né? Galera, eu coloquei aqui o Castlevania Symphony of the Night, que eu sempre digo, um dos melhores jogos do Playstation 1. E esse aqui tá rodando tranquilo, né? Aí, ó, tô conseguindo enfrentar o Drácula aqui, né? Que é o comecinho do jogo. Fico surpreso mesmo de tá conseguindo rodar jogo de Playstation 1 aqui, né? Agora eu fiz questão de colocar um jogo mais pesado, né? Que é o primeiro Tony Hawk's. Tá dando load ali. Quero ver se ele vai rodar fluído ou vai ficar travado. Olha só, ele tá com os frames mais lentos, né? Tá até jogável, mas a gente vê que tá lento aqui o jogo, né? Tá dando uma leve engasgada. Galera, pra encerrar o vídeo aqui, né? Quero dar minhas considerações finais sobre o tal Polkiri V90 que eu tenho aqui em mãos, né? Depois de ter jogado ali, testado alguns games. E lembrando pra você que se interessou por ele, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado. Eu vou deixar também o link de outros consoles que eu tenho aqui na minha coleção, que eu recomendo pra vocês, com os respectivos vídeos dos unboxings também, né? Pra vocês conhecerem melhor, verem aí eu testando, né? Caso vocês ainda não conheçam eles. Mas falando desse aqui, vou até fechar essa coisinha aqui que eu achei que coisa mais linda. Isso aqui não dá pra dizer que não é, porque ele é bem bonitinho realmente, o visual dele é muito bom. Mas não é só sobre isso que se trata, né? Eu gastei o quê? Duzentos, duzentos e pouquinho nele. Então eu quero ter alguma coisa legal aqui pra jogar, né? E tem, tem muita coisa massa aqui, tá? Ele realmente, até Game Boy Advance vai tá tranquilo. Então vai ter Master System rodando bem, Super Nintendo, Mega Drive, enfim, né? Game Boy Advance, Game Boy Color, enfim. Aí só aí já tem milhares de games disponíveis pra você, né? Aqui mesmo vem muita coisa legal, mas como eu falei, você consegue colocar jogos novos só tirando o cartãozinho que tá aqui, né? Coloca no seu computador e coloca jogos novos. E eu vou fazer isso pra colocar os pokémons do Game Boy Advance traduzidos aqui, né? É legal que tem muitos pokémons modificados também que você encontra por aí, né? Pra baixar, né? Eu acho que fica bem divertido jogar pokémon aqui. Achei um crime não ter vindo pokémon, tá? Pelo menos nesse meu que eu peguei, eu não encontrei. Talvez eu tenha procurado mal ali, mas enfim. A tela dele é bem pequenininha, o brilho dela eu achei meio fraco, mas eu não procurei ali aonde eu aumento o brilho, né? Talvez tenha essa opção aí. Mas é o propósito dele, né? Ele realmente é uma coisinha de bolso, né? Ele é pequenininho. Então enquanto isso tá tranquilo. Os botões eu gostei, né? Eles têm uns botõezinhos legais. É meio simplesinho aqui, tem os botões atrás. Mas a qualidade dos botões eu acho que tá bem boa pelo que eu paguei, né? Por esse console. Aí, o que me surpreendeu, tem jogos de Playstation ali, né? Ele tem um emuladorzinho de Playstation dentro dele, né? De Play 1. E me surpreendeu que alguns jogos rodaram muito bem ali, né? Eu tava dando uma olhada ali. Só que nem todos, né? Vocês viram ali, eu coloquei o Tony Hawk's no final ali, que eu sei que é um jogo pesado. E, bom, ele rodou. Você consegue jogar, mas ele tá meio que travando. Então, sinceramente, eu, pelo menos, prefiro jogar os jogos do, por exemplo, Game Boy Advance, Super Nintendo, que tão rodando liso, do que um que tá meia boca, né? Mas, mesmo assim, eu vi que tem jogos de Playstation 1 que rodam bem. Então, vai tudo de você ir testando ali, vendo quais que rodam legal, né? Gostei que tem a função Save State, né? Então, você consegue salvar os seus games ali, né? Pra jogar outra hora, né? Do momento que você parou. E, no fim das contas, eu posso dizer que eu estou satisfeito, tá? Pelo valor que eu paguei aí, por vários consoles que eu tenho aí. A gente consegue ver que, se você quiser um um pouco melhor, você vai ter que gastar um pouco mais. E, assim como tem mais baratos do que esse, só que não são tão bons quanto, né? O SF2000, que eu fiz um review esses tempos aí, eu gostei bastante, né? Acho que o custo-benefício dele é até melhor, por causa que ele não roda Playstation 1, mas a tela dele é sensacional. Ele custou o quê? 100 reais. Vou deixar o link ali embaixo na descrição também, pra vocês darem uma olhada, né? Mas, esse aqui, de qualquer maneira, acho que foi uma boa adição pra minha coleção, né? Não sei se eu vou jogar muito esse, porque eu tenho alguns outros que eu prefiro. Mas, mesmo assim, se você tá buscando esse aqui, que ele é diferenciado por ser flip, né? Por ser esse aqui de abrir e fechar, acho que tá valendo a pena, até. Mas, enfim, se você curtiu esse vídeo aí, comenta aí. Se você quiser ver mais sobre esse console, que comenta. Coloca, ah, testa mais jogos de Game Boy Advance no V90, testa mais jogos de Play 1, pra ver o que tá rodando bem ou não. Enfim, deixa o seu comentário aí, que eu vou criando conteúdos conforme vocês vão me pedindo, beleza? Também se inscreve aí, porque tem outros consoles ali, outros acessórios de games e retro games pra testar, que eu acho que vocês vão curtir, hein? Mas, por hoje é isso. Estamos vendo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho